Onde a gente tá, filho? Aqui nas compras minhas coisinhas Pro seu aniversário, a gente tá aqui comprando as coisas pro aniversáriozinho dele Ó, pessoal, as coisinhas que a gente já tinha a gente comprando, né? E as coisinhas que a gente comprou hoje vou mostrar pra vocês uma parte das coisinhas E aí, galera, beleza? Então, o vídeo de hoje é muito especial é sobre o quê, filho? Meu aniversário Seu aniversário? Quantos aninhos você vai fazer? Quatro aninhos, né? E qual vai ser o tema do seu aniversário? Do homem-aranha Homem-aranha Então, a gente vai fazer os preparativos pra vocês a gente comprou algumas coisinhas e eu vou mostrar o que a gente já tem Então, bora lá com a gente Então, galera, a gente comprou bolas, né, filhos? Balões Azul E essa aí é que cor, filho? Vermelho Vermelho Por causa do tema do homem-aranha Azul e vermelho A gente comprou O que mais que a gente comprou, filho? Mostra aí Pega aí pra gente ver Hum, olha A gente comprou copinhos também Vermelho e azul Tudo no tema, filhos Tudo Mais ou menos tudo vai ser assim Na cor, né, filho? Ah, a gente comprou Tem mais aqui também A gente comprou pra botar na A gente tá caixinha surpresa das crianças Esse daqui é umas motinhas Né, filho? E esse daqui é o quê? Larinha E tem também, gente Aqui, ó As aranhazinhas, né? Porque homem-aranha Então tem também Então vai ser pra surpresinha Tá bom? Olha, gente A gente comprou o chapéuzinho Do homem-aranha E compramos também Essas caixinhas aqui, ó Mostra de pertinho pra elas O chapéuzinho Mostra pra elas Ó, as caixinhas, gente Tem oito unidades E também tem, ó O chapéuzinho E compramos Essas sacolinhas também Aqui, ó Vermelhinhas Que vem dez Ah, compramos pirulitos Pra colocar também, né? Na caixinha Compramos, gente Doce, sabe? Pra só enrolar Aí tem beijinho A gente comprou dois potes Ó, filho Beijinho, né? E também tem de brigadeiro Aí a gente só vai estar enrolando Ó, filho Mostra o coco pra elas Pra gente passar De um beijinho E também tem, ó Da do lado Isso Ó, gente Compramos bis, né, filho? Aí tem esse bis branco, né? E tem esse chocolate Aí o que mais a gente comprou, filho? Jujuba Balinhas sortidas E tem esse pequenininho Que é a balinha de coco Que eu vou estar enrolando, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Coisinhas que a gente já tinha E aqui tem alguns alandinhos também Do Homem-Aranha Que no dia vocês vão estar vendo Aqui é uma soalinha Né? Aí tem alguns cartazes aqui A gente do Homem-Aranha Que no dia também Vocês vão estar vendo melhor Tem painel E tem um tizinho do Rafa Vocês vão ver no dia, hein? Ó, pessoal Estamos aqui no mercado Comprando as coisinhas pra quê? Fica o seu bolinho, né? É Então é isso aí Então, galera Outro dia Eu vou estar mostrando pra vocês As coisinhas do bolo E outras coisinhas, sabe? Que ontem eu acabei esquecendo de mostrar E tal, né, Rafa? Então vai lá Mostra aí os moranguinhos Ó, morango, gente A gente comprou Três madejinhas Pro bolo, né? O recheio do bolo Então eu comprei morango Comprei Cinco leite condensado Vai, filha Ó, o doce de leite Doce de leite É pro cupcake, gente O recheio do cupcake É Comprei também, ó Creme de leite Comprei açúcar Pro bolo Aí, ó Dona Bento, né, gente? Que é a letrisa Pra fazer aquele leite de chocolate, gente Eu comprei, ó Esse chocolatezinho aqui Pra fazer aquele leite Quale Pro bolo também Gente, olha O deixo aqui pra vocês Isso aqui é filho Pra fazer racha de bola, sabe? E E Só fazer É pro cupcake Ó, pessoal Na geladeira Eu botei, né A quali Aí botei os moranguinhos Aqui, pessoal Já tem alguns refrigerantes Ó Quatro Bora lá Aí aqui tem alguns painelzinhos Do amaranha Aqui embaixo Ó, gente Leite de leite Macinha de bolo, ó Aqui tem doce de leite Chocolate Que as coisinhas Aqui tem descartáveis Aí aqui, pessoal Tem doce Tem bexiga Aqui só decoração Aqui tem, ó Chapeuzinho Caixinha Sabe? Que ele tem brigadeiro E beijinho Pra enrolar Então ficou mais ou menos isso Nossa organização Por enquanto Vai chegar ainda mais coisa, gente Então, galera Essas foram as coisinhas, né O primeiro preparativo Do aniversáriozinho dele, né Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixem bastante like Se inscrevam no canal Caso você é novo E também me sigam lá no Instagram Pra gente acompanhar tudo No tempo real, né, filho? Manda um beijão, ó Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau